E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor Redfield do canal Hevelry e foi da onde eu parei o último vídeo galera que eu tô começando esse daqui e vamos pra missão Awaw galera, porque Awaw Kikadela, o nome da missão é essa hein galera, Kikadela. Bom, vamos salvar aqui e eu vi que apareceu um errante lá galera, então vamos salvar aqui ó no 3.87 que eu não salvei na última né, eu acho que vou fazer assim, eu não sei galera, mas está salvo aqui como dá para ver e vamos fazer a missão Kikadela. Hum, que nome! E vai ter aula também pra gente fazer galera, mas deixa eu voltar aqui que apareceu um errante e... Eita caramba, ele apareceu lá agora, tá de sacanagem comigo né? Vamos, aparece aí! Caramba viu? Bom, vamos lá pra missão, que os errante... Eita! Fala pirralhinha! O que que você quer pirralhinha? Pra quem quer pra mim dar chocolate? Seu grande amor né? Então vamos lá, eu podia pegar esse chocolate e sair comendo hein, seria uma boa. Bom, pelo jeito a gente vai ter que ir pra aula hein? Vamos aqui, colocar chocolate no armário... Caramba, rápido! Caramba! da minha frente? Eita. Caramba. Quando você quer arrombar o armário, você não consegue. Arromba! Aí, meu Deus. Certo. Agora, cadê o guardinha? Guardinha, ó. Não é a guardinha. Não é a guardinha, ó. Será que é a aula de inglês, galera? Vou até pegar o celular aqui. Porque se for, vou na roça. Tem que ficar bem esperto aqui. Ixi, English 2. Então, vocês já sabem, galera. Silêncio total meu aqui, hein. Parece que é hora de fazer a segunda aula. Se você terminar antes do tempo, eu vou deixar você ir mais rápido. E aí, gente. Tchau. 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 Pois bem, vamos lá para a missão, né galera? O bom é que a gente vai ganhando, né galera? Palavras para a gente poder se defender. E... Vamos lá para a cachorra. Não, a cachorra não. A cadela. Meu Deus. Eita, sai fora valentões. Vamos, vamos, vamos. Se aparecer errante, a gente faz, hein galera? Se caso galera, alguém estiver fazendo o detonar do bule 100%, né? Estiver seguindo o que eu estou fazendo e quiser que eu deixe as palavras da aula de inglês, aí embaixo na descrição eu deixo, beleza? É só falar. Meu Deus, eu tenho que entrar na escola? E aí, eu tenho que entrar na escola, né? E aí, eu tenho que entrar na escola, né? Não, eu tenho que entrar na escola, né? E aí, eu tenho que entrar na escola, né? E aí, eu tenho que entrar na escola, né? E aí, eu tenho que entrar na escola, né? Eu tenho que entrar na escola, né? Seria engraçado. Pegue uma de Fatty. Ele sabe tudo sobre o burro. O que é novo? Eu vou servir em retorno para uma recompensa suficientemente. Não, não, não. Não, não. Eu vou vir no vestiário feminino lá no ginásio e roubar o que aquela cadelinha roubou da outra cadelinha. Não, mentira. Esqueçam o que eu falei de cadelinhas, galera. Só para a gente pegar o que a líder de torcida pegou da líder dos nerds. Sai, sai, sai da minha frente. Vamos arrumar o armário aqui dela sem que alguém... Eita! Ninguém pode ver. Caramba. Eita, sai daí, guardinha. Isso, vai dormir, vai. Fica de boa aí. Oh, mãe, o cara está entrando no banheiro. Que folgado. Olha bem. Sai daí, vai. Porque senão eu não vou poder invadir o banheiro. Sai daí que eu tenho aula para fazer. Eu realmente gosto da sua roupa. Ei! Olha, olha... Sai daí, menina, vai. Pirralha. Vamos com calma. Caramba. Aê! Esses armários é meio difícil de roubar, hein? Beleza. Vamos nos esconder aqui. Eu acho que é aqui, né? Nem sei. Não era para ser aqui, mas... Beleza. Vamos nos esconder aqui. Isso. Vomitou bonito, né? Beleza. Vamos pegar o elástico aqui, galera. E pintar a mula. Vamos levar o papelzinho lá para a nossa... Adorável amiguinha nerd. Caramba. Com aquela bola lá, ela vomitou bonita, hein? Será que aqui já dá para a gente brincar? Não. Que aqui, galera, tem uma... Um minigame, né? Não. Que a gente tem que fazer ele ganhar pelo menos uma vez para a gente concluir 100% no game. E se a gente fazer agora, melhor ainda. Bom, não é aqui, não. É mais para frente o das meninas, eu acho. Não, meu. O caminho é errado. Foi mal, hein, gordinho? Fogado. Espere! Eu tenho algo para te dizer! Eu vou pegar você! Eu vou pegar você! Eu vou pegar você! Eita! Eu vou bater nos dois. Pronto. Vocês estão achando que estão mexendo com quem? Aqui você vai! Oh, Jimmy! Obrigado! Você é maravilhoso! Vamos lá, então. Obrigado por ser meu parceiro por isso! Eu vou pegar você! Outro trabalho bem feito! Eu estava apenas olhando para aqueles. 66, 66. Então, galera, essa... Como eu posso dizer? Essa versão aqui de PS4, eles colocaram uma censura. Que o Jimmy dava um beijo, agarrava as meninas. E agora, não. Só dá essa bitoquinha, né? Censuraram! Eu vou pegar você! Então, vamos lá para a escola. Que eu acho que dá tempo para a gente fazer mais uma missão. Só que ela vai ficar para o próximo vídeo que eu vou ali salvar. Beleza, galera? Muito, mas muito obrigado mesmo a todos que assistiram o vídeo até aqui. E... se você gostou... E se não gostou... Deixe aquele like gostoso, lindo e maravilhoso para me ajudar. Beleza, galera? E é isso aí. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. E ative o sininho de notificações para me ajudar. E para ajudar o canal. Não é para me ajudar. Eu estou falando errado já, hein? Desculpa, galera. Ative o sininho de notificações. Pois assim você vai ficar por dentro de toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal. Beleza, galera? O like, você me ajuda. Ajuda o canal. Ajuda o canal, né? Não é ajuda o canal. É... Eu acho que é a mesma coisa, né? Mas... Fica mais bonito com ajuda o canal. Beleza, galera? E é isso aí, galera. Se você gostou muito do vídeo, compartilhe aí com seus amigos. Para eles também ver o Bully 100%. Quando a gente chegar ao 100% para acompanhar a série. Beleza, galera? E é isso aí. Eu vou nessa. Muito, mas muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. E é isso aí. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau. Tchau.